Quero cumprimentar o presidente Jair Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento a todos os meus colegas aqui de palco, quero cumprimentar a todos os empresários aqui presentes, que são as pessoas que dedicam suas vidas, que arriscam seu patrimônio por esta nação. E neste momento, vivemos um momento ímpar com o governo que ascendeu ao poder, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes e todos os ministros que eu costumo chamar do Dream Team. Aqui, o ministro Ricardo Salles, que também representa toda essa equipe de ouro do Ministério. Nesse momento em que assistimos essa apresentação, que mostra, que homenageia a mobilidade, chamou minha atenção o fato de termos seres humanos, pessoas no meio, no centro dessa apresentação. E é exatamente para que possamos homenagear, prestigiar as pessoas, os brasileiros, os cidadãos que vivem nesse país que nós nos dedicamos, seja na política, seja no empreendedorismo. Quero cumprimentar a todos aqueles que trabalham dia e noite com afinco, sem pestanejar, sem medo de se arriscar. E agora temos um Estado cuja promessa deste governo é parar de atrapalhar. Para aquelas pessoas que têm condições de se dedicar, de empreender, a única coisa necessária é que o Estado não atrapalhe. Tenho certeza que todos os senhores entendem exatamente o que eu estou dizendo, mas além de não atrapalhar, o governo atual do presidente Bolsonaro tem apresentado propostas arrojadas como a medida provisória da liberdade econômica. Eu trabalhei, me empenhei junto à equipe do ministro Paulo Guedes por essa medida provisória. Essa medida provisória agora vai chegar finalmente ao plenário da Câmara dos Deputados. Tenho certeza que tanto eu como minha colega, deputada Carla Zambelli, meu colega Herculano Paz, estaremos dedicados a aprovar essa medida, que é uma verdadeira carta de alforria para os empresários brasileiros. A inversão da lógica em que o Estado era detentor da boa-fé e o cidadão e principalmente empresário era olhado e tratado como vilão é uma das maiores, é uma das melhores promessas dessa medida provisória. Agora o cidadão e o empreendedor, o empresário, passa a ser respeitado como alguém de bem e de valor nesse país. Essa, a FENABRAV representa um conjunto de empresas e empresários que empregam diretamente 300 mil pessoas e que responde por 4,5% do PIB do Brasil. Então, estamos aqui para dizer que temos um compromisso de trabalhar por esse setor da economia, assim como trabalharemos por todo o Brasil. Muito obrigada, estou muito honrada por estar aqui presente. Antes de terminar, quero cumprimentar os meus amigos Arcelio Júnior e Arcelio da concessionária Planeta de Brasília, que foram as pessoas por intermédio de quem eu cheguei até a FENABRAV e na frente parlamentar presidida pelo meu amigo deputado Herculano Passos. Muito obrigada. Obrigada, Bia. E agora eu convido para o próximo pronunciamento o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Seguir aqui o exemplo das mulheres, deixar as nominatas de lado, saudando todas as autoridades em nome do presidente Jair Bolsonaro. Presidente, seja sempre bem-vindo aqui à cidade de São Paulo, que se orgulha em mais uma vez sediar este encontro. Se orgulha em bem-lugar, é claro, pela forma, são mais de 1.300 eventos como esse que acontecem na cidade de São Paulo. A cidade corresponde a 42% de todos os eventos, congressos, feiras do país. O setor de turismo especial, turismo de negócio, é um setor que atrai recursos na ordem de 12 bilhões de reais por ano para a cidade de São Paulo. Mas não apenas pela forma, mas acima de tudo, a cidade orgulha de sediar um evento como esse pelo conteúdo. A cadeia automotiva é uma cadeia geradora de empregos, é uma cadeia que apresenta importantes encadeamentos produtivos e é uma cadeia que sempre investe em inovação. É por isso que a cidade se orgulha de sediar um evento como esse, que busca que a gente possa crescer cada vez mais. O caminho, ele é conhecido, é redução de taxa de juros, é melhores condições de financiamento, é ampliação do crédito ao consumidor, é redução de impostos, enfim, é o caminho seguido, inclusive pelo governo, para que a gente possa ampliar e melhorar o crescimento da economia do Brasil. A cidade de São Paulo vem fazendo a sua parte no que compete para poder criar melhores condições de investimento, reduzindo burocracia. O prazo de abertura de uma empresa na cidade de São Paulo, que era em média de 100 dias, hoje é de no máximo 4 dias, a meta era chegarmos a no máximo 48 horas, mas agora com a nova junta comercial, talvez a gente chegue a um prazo de abertura de empresas de até 24 horas na cidade de São Paulo. O prazo para se obter um alvará era de em média 540 dias na cidade de São Paulo e hoje, com uma prova rápida, chegamos a uma média de 77 dias e vamos reduzir cada vez mais. Enviamos à Câmara Municipal o projeto de anistia para que a gente possa regularizar a situação de vários empreendimentos na cidade de São Paulo, inclusive concessionárias, não dá mais para o setor produtivo pagar o preço pela própria improdutividade do poder público de emitir alvará e ter que ficar à mercê de fiscais que volta e meia aparecem e que viram sócios ocultos dos empreendimentos na cidade de São Paulo. Reduzir burocracia é facilitar investimento e é também reduzir a corrupção aqui na cidade. A cidade e a prefeitura quer ser cada vez mais parceira do setor para que a gente possa gerar mais empregos, para que a gente possa capacitar a população, capacitar para o mercado de trabalho, enfim, vejam sempre na prefeitura um parceiro para que a gente possa desenvolver cada vez mais o setor buscando aquilo que é a prioridade número um e que é o melhor programa que nós temos de assistencialismo, que é a geração de emprego, que é a carteira assinada para poder garantir ao trabalhador levar renda para dentro de casa. Isso é que muda a vida das pessoas, esse é o principal programa assistencial a ser buscado e é por isso que o Poder Público é ser parceiro de vocês, para que possa facilitar a vida e garantir novos investimentos. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Obrigada pelas palavras, prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, e agora eu passo a palavra para o ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Senhoras e senhores, bom dia. Senhor presidente, com sua licença. Por um lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito contente com um filme que eu recebi de uma campanha publicitária de um veículo que enaltecia o agronegócio brasileiro e fiz o que faço várias vezes com as coisas positivas que encontro, fiz uma publicação. Então, dou aqui os parabéns a quem foi o produtor daquele filme que enaltece o agro brasileiro, quem produz, quem trabalha e que cuida do meio ambiente no nosso país, que é, dentre outros, o setor do agronegócio, muito responsável e exemplo para o mundo todo. Conversava aqui, senhor presidente, com o presidente Alarico e eu perguntei, Alarico, quais são os principais vetores para a gente ajudar o setor da comercialização de veículos nas suas diversas modalidades no país? ele disse, para caminhões e máquinas, aumento do PIB, para veículos, taxa de juros baixa e para motocicleta, emprego. O governo do presidente Jair Bolsonaro, que montou, como disse a minha amiga deputada Bia Kicis, um governo técnico de ministros que conhecem, ministros que têm todos, tocam a mesma partitura de diminuição do peso do Estado, de redução da burocracia, de combate incessante à corrupção, enfim, de exemplo a toda a sociedade, de como desonerar o setor produtivo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tem feito um excelente trabalho nesse país e que vem, dentre outras coisas, colocando para melhorar o PIB a reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, as obras do ministro Tarcísio de Infraestrutura, que estão avançando como nunca, todo o trabalho da área de energia, enfim, questões de energia renovável, tudo isso para contribuir com o aumento do PIB e da atividade econômica, que, como disse o presidente Larico, deve aumentar as vendas dos veículos, caminhões, etc., que dependem de PIB. Então, a nossa contribuição nesse aspecto está sendo dada. Com relação aos juros, desnecessário dizer, o menor juros da história do nosso país é agora sob a presidência do presidente Jair Bolsonaro, graças à equipe econômica sob o comando do Paulo Guedes, que tem feito um trabalho excepcional, sempre, sempre, sob a tutela e orientação do nosso presidente da República. Com relação à geração de empregos, 409 mil empregos nesse primeiro semestre, a melhor marca dos últimos cinco anos. Portanto, também nisso contribui a Larico, para que o setor tenha cada vez mais boas perspectivas na área de caminhões, máquinas, na parte de veículos e motocicletas. Portanto, eu lhe perguntei quais eram os principais três pilares para que nós pudéssemos contribuir com o setor e esses três pilares, entendo, que estão sendo feitos de maneira bastante positiva pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. É um prazer estar aqui, um setor que emprega tanto, que gera tanta produtividade, desenvolvimento, não só aqui para a cidade de São Paulo, representada pelo seu prefeito, Bruno Covas, pelo governo do Estado está aqui o secretário Paulo Dimas, secretário de Justiça, mas também o Brasil como um todo. Nós, lá no Ministério do Meio Ambiente, temos cumprido à risca a determinação do presidente. Menos burocracia, incentivo a quem trabalha, não criar regras irracionais, dizer sempre a verdade e trabalhar pelas pessoas de bem. Eu recebi aqui há pouco o pedido novamente de revisão da TCFA, essa regra que foi criada, dentre outras, essa cobrança do TCFA, que dentre outras regras irracionais que foram criadas por uma burocracia que não se importa por quem trabalha no nosso país, essa regra que tem como base de cálculo das cobranças todo o faturamento de grupos econômicos e não especificamente aquela atividade a que se destina à fiscalização ambiental, por ordem do presidente, que no caminho do saguão até aqui disse, pode tocar a análise, vamos resolver, se estiver correto, pode atender o pleito. Então, por ordem do presidente... Por ordem do presidente, contem conosco. Muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro, por tudo o que o senhor tem feito pelo país. Um bom dia. Obrigada pelas palavras, Ricardo Salles. E agora, em nome da Fena Brave, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Bia ainda pode se equivocar e chamar o Herculano de marido. Eu não. É com muita alegria e satisfação que eu compareço a esse evento. Muito obrigado, presidente Alarico, por essa oportunidade. É muita honra para mim. Venho aqui do Vado Ribeira, aqui do lado. É uma satisfação, Bruno Covas, voltar aqui a esse nosso Estado maravilhoso. Sem deixar de cumprimentar também o Fleury, ex-governador e meu colega de Câmara dos Deputados. A vida prega peça na gente, né? Há poucos dias teve um cidadão lá na presidência e lembrou-me uma passagem durante a campanha. Ele falou que... Eu havia dito para ele durante a campanha que, em janeiro, estaria na presidência ou na praia. E eu respondi-lhe, dei azar. Sabia das dificuldades. Dos problemas que o Brasil atravessava. Econômico, ético, moral, político. Mas, com humildade e com Deus no coração e com um povo maravilhoso a seu lado, você tem como atingir seu objetivo. Eu não posso saber de tudo. Me empenhei muito enquanto militar. Cheguei até o posto de capitão. E, obviamente, não podia entender de economia, porque não é possível saber de tudo. E o que eu fiz, presidado Ricardo Salles, e você sabe disso, quando fomos montar o gabinete? Escolhemos, sim, aqueles que se apresentavam como os melhores. Sabendo, tinham outros também bons. E, mais do que isso, deem liberdade a todos os meus ministros para escolher integralmente as pessoas do seu ministério. E assim foi feito. E a economia, como dá sinais, forte reação, devemos, sim, em grande parte, ao Ministério da Economia, que temos à frente, o nosso Paulo Guedes. E, dia após dia, ele vem demonstrando ao Brasil que eu mudei também, que no passado eu era estatizante. Até quando fui questionado num rápido debate com a classe empresarial durante a campanha, fui muito acusado disso e parecia que eu não tinha saída, dado as certas ações minhas ou vossas do passado. E eu respondi ao entrevistador, o homem evolui. E eu venho aprendendo muito com as pessoas que tenho ao meu lado. E o Paulo Guedes tem essa visão, junto com os meus ministros. A maior contribuição que nós podemos dar aos senhores é não interferir em seu trabalho. É tirar o Estado de cima de vocês, é acreditar em vocês. E a economia também reage, porque nós estamos restabelecendo a confiança na classe política. Nós estamos cumprindo o que diz a nossa Constituição na independência dos poderes. O Parlamento também vem entendendo dessa maneira. E a resposta da Câmara na primeira votação da nova Previdência foi muito clara. Nesse momento, eu agradeço o presidente Rodrigo Maia, que trabalhou incessantemente na busca desse objetivo. E tenho certeza que o mesmo acontecerá no Senado. Outras coisas temos que fazer. Também o segundo tempo da reforma lá no Senado Federal. E também a nossa reforma tributária. Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse manhado de leis e legislações. É impossível ser empregado. Isso foi muito usado por quem nos antecederam na busca da nossa divisão. Não apenas naquelas que todos sentiram na pele, mas também na luta entre patrão e empregado. É mais fácil defender empregado, ter mais votos. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. No dia de ontem, eu não sei se a imprensa de papel vai divulgar, mas também vi a medida provisória, essa imprensa que eu tanto amo, até sobre a matéria de domingo sobre 102 parentes, e eu queria dizer à imprensa que eu não sou o deus priapo. Então, ontem, assinei uma medida provisória que fala sobre publicação de balanços referentes às empresas de capital aberto. Quantas vezes nós abrimos jornais e temos ali balanço de grandes empresas, como Petrobras, por exemplo, dezenas de páginas, bem como outras empresas não estatais, também com algumas páginas publicando o seu balanço. Então, para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Oficial da União. As grandes empresas gastavam com jornais, em média, 900 mil reais por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida. Obra de uma caneta BIC ou compactor. Agora, temos boas pessoas ao nosso lado, para nos orientar nesse sentido, para buscar soluções, para destravar a vida de vocês. Quando se fala em transporte, temos um projeto na Câmara que visa passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. E não é em causa própria, porque a partir dos 65 anos de idade, já estou lá, volta o prazo de validade de 5 e 5 anos. Também, nesse projeto de lei, tem a ver com os senhores, proponho passar de 20 para 40 pontos, o limite para que a carteira seja suspensa. E quando o motorista, um profissional, atinge essa pontuação, mais do que perder a carteira de motorista, ele fica por um grande tempo sem a sua carteira de trabalho. também para ajudar os DETRANs do Brasil todo, que nós sabemos a dedicação e empenho deste pessoal. A exclusividade para indicar a clínica de saúde para dar o atestado de saúde, para a pessoa renovar ou tirar a carteira, muda. O médico pode ser o teu irmão. Então, o tio do Gil Diniz, deputado estadual que está aqui na minha frente, o carteiro reaça, vamos privatizar os correios, carteiro. Pode ser o médico do NSS, vamos facilitar em 300 reais, diminuir em 300 reais o preço de uma carteira de motorista. Vamos também, já acabamos, porque era uma resolução com o simulador. Ué, no meu tempo não tinha videogame, pô. Eu comecei lá, bem depois, no Atari, porque um simulador, menos 300 reais em média, no preço de uma carteira de motorista. Estamos facilitando a vida dos mais pobres sem fazer demagogia. E nós estamos caminhando. Deixo bem claro, já falei isso. Eu não entendo de economia. Quem entendia, afundou o Brasil. Estamos muito bem de equipe econômica. Além da MP da Liberdade Econômica, também ontem assinamos o 13º, que agora, se o Congresso aprovar, será o mês de agosto. Evita que o presidente, ano após ano, faça dessa assinatura de decreto no passado uma bandeira política dele. Vamos botar ali na lei. Haverá previsibilidade por parte do aposentado. Acertamos a questão do adiantamento do FGTS, que ajuda um pouco na economia, porque realmente a nossa situação ainda está um pouco complicada. Bem, e as medidas vão aparecendo ao pouco. O Salles está do meu lado aqui, nosso ministro, que já foi do PFL e do Novo. Não temos problema partidário. Alguns partidos têm problema comigo. Uma pessoa excepcional que tem colaborado conosco nessa questão, em especial, das licenças. Nós não podemos, ao pedirmos uma PCH, pequena central hidrelétrica, levar 10 anos para se conseguir a licença. Tem trabalhado conosco, e muito, na questão do leão de Manaus, Boa Vista. Uma vez conseguindo isso, acho que a gente começa a construir esse leão esse ano. Menos 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é diluído na conta de todo mundo para pagar essa energia caríssima que vai para Roraima. Pretendo, estamos estudando uma coisa que eu acho que é maravilhosa. Eu acho que é, né? um Congresso que vai decidir passar muitas atribuições do Estado, do Estado do Brasil, para os Estados. Ou, por exemplo, a questão de armamento. A questão, Salles, talvez, se você deve concordar, licenças ambientais. O que nós, de São Paulo, temos a ver com a questão ambiental de Roraima? Quem tem que decidir é lá, a Assembleia Legislativa de Roraima, nós aqui, sempre disse, durante minha pré-campanha, e minha vida de capitão do Exército também, que andei pela fronteira. Se eu fosse rei de Roraima, com independência, obviamente, atenção imprensa, não quero ser rei não, fique tranquilo, escreva não que eu quero ser rei, achar que eu sou um megalomaníaco. Mas se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima à do Japão. Lá tem tudo. Por isso que 60% do território está inviabilizado com reservas indígenas e outras questões ambientais. Temos tudo para desenvolver essa região maravilhosa chamada Amazônia. Vocês não imaginam o prazer que eu tive de conversar com Macron e Angela Merkel. que prazer. Eles não se deram conta ainda que o Brasil está sob nova direção. Agora, tem presidente da República. Não posso complementar com palavrão, mas dá vontade. Tem presidente da República? que é leal ao povo brasileiro, que vem fazendo o tudo que lhe é possível para cumprir aquele que prometeu durante a campanha. Um presidente que diz que a Amazônia é nossa, que diz, Ricardo Salles, que maus brasileiros não podem divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil. Alguém lembra do Lula, 2002? Alguns dizem que eu devo esquecê-lo, mas ele não esquece o período militar até hoje. Ele alerdeava pela Europa que o Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua. Naquele tempo a internet era fraca, eu acho que não tinha o WhatsApp ainda, mas acho que não tinha não, não tinha não. Estou ficando velho para saber. Isso é uma péssima propaganda do Brasil lá fora. Quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão motosserra, irmão do general Custer. divulga isso, é péssimo para a gente. Acabamos de assinar um acordo com o Mercosul que estava há 20 anos parado, e em parte agradeço a Michel Temer que aprofundou essa discussão, essa solução no passado. Mas nós conseguimos com a nossa equipe assinar a União Comercial, o Mercosul, a Europa, temos, estamos bastante avançados, no mesmo sentido que o Japão, Coreia do Sul, Trump, tem nos dado uma atenção toda especial para nós. Ontem a imprensa perguntou para mim se o meu filho teria coragem de dizer não, caso fosse embaixador aos Estados Unidos. eu falei, pior é o governo anterior que diziam sim a Venezuela e Cuba o tempo todo. E disse para a imprensa também que meu filho, além de entregar, além de fritar um burguer, também entregou pizza aos Estados Unidos. E esteve lá por seis meses, porque pediu para mim para ir para lá, eu sou pai até morrer, não interessa a idade dele, e queria aperfeiçoar seu inglês. Eu falei, eu não tenho comércio como deputado, é difícil para mim mantê-lo fora do Brasil, tenho cinco filhos. E ele foi lá e fez esse intercâmbio, entregando pizza, fritando hambúrguer, e aperfeiçoou seu inglês, o seu espanhol também, depois aqui na região de Bariloche, ficou ali algum tempo em voos, fala inglês, fala espanhol, advogado, apesar do seu conta, desculpa aqui, o particular meu, seu conta o exame da ordem, ele passou no exame da ordem de prima, passou no concurso da Polícia Federal, está no segundo mandato deputado federal, goza de amizade e simpatia da família Donald Trump, alguém quer melhor do que isso? Como um cartão de visita para nós? E vou ficar longe do meu filho? Essas críticas não procedem. Até disse ontem, estão zombando de mim. Se não for ele, que é meu filho, vai ser filho de alguém. Todo mundo é filho de alguém. Até filho da imprensa, a gente é de vez em quando. Então, meus senhores, desculpa aqui, eu não posso, falo demais, apesar da minha formação não ser essa, como capitão, é sim senhor, não senhor, quer ir embora, eu quero pagar 10. E se resolve o assunto. mas com muita humildade, tendo Deus no coração, acreditando em quem produz, procurando valorizar a todos, acreditando no potencial que nós temos, que ninguém tem, ninguém tem o que nós temos. Estamos tendo sucesso na área do turismo também. O ministro Marcelo Alvaro Antônio tem feito um trabalho maravilhoso, juntamente com o Gilson, que é o presidente da Embratur. O Gilson foi massacrado quando eu o indiquei para a Embratur. Bolsonaro bota sanfoneiro na Embratur. Além de falar vários idiomas, tem dois cursos superiores, e tem uma vasta vivência nesse meio turístico, o Gilson também é sanfoneiro. Mas tudo bem, acreditando, pedindo a Deus que nos ilumine o tempo todo, sabendo que eu não estava capacitado, mas que Ele está me capacitando, tendo sempre a verdade acima de tudo, como lancei agora, espero que duas também por semana, bota nas redes sociais, algo voltado para a verdade da série João 8,32. Esse que eu peguei na TV Globo, lá no debate no Globo News, foi maravilhoso, quando pedido para mostrar a minha mão para eles, tinha três palavras que, para alguns órgãos de imprensa, é um palavrão. E nós estamos, querem saber as três palavras? Deus, família, para outro, Brasil. A mensagem naquele momento, que eu sabia que eles iam me provocar, e apareceu a oportunidade. O que é que tem sido uma mão pá? Quando falaram que eu estava sentado na cadeira vermelha, puxei duas biques do bolso, uma vermelha, outra azul, cores do Exército Brasileiro. Quando falaram em ditadura militar, eu havia decorado o primeiro parágrafo da matéria publicada na capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984, nos finais do governo Figueiredo, onde Roberto Marinho começa, participamos da Revolução Democrática de 64, e por aí vai. O que eu quero, o que eu preciso da imprensa é a verdade. Eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro, e não faça política partidária. Como vem fazendo alguns órgãos de imprensa, eu espero que o valor econômico sobreviva à medida provisória de ontem. Espera. Vamos fazer esse tipo de política? Quem sabe o valor? Me entrevistou por duas vezes antes da pré-campanha. A segunda manchete era Bolsonaro tem a política econômica idêntica da Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, eu não sou o Dilma de calça comprida. O que a gente precisa e o que a gente quer de todos em grande paz e saudade vem nos atendendo é a verdade, o empenho, a dedicação, é a fé, é a confiança. Agora, como chefe da nação que eu sou, como disse ontem, imprensa, eu ganhei eleições, eu sou o Johnny Bravo, para de perturbar, pô. Vamos em frente, vamos criticar com razão. Erro, erro. Como errei na medida provisória, que o ministro Celso Mello descascou em cima de mim, exagerou. Peraí. Poxa. Reconheça. E não vou ocupar assessoria, não. Eu que errei. Eu confio na assessoria, pô. E nós temos que confiar. É igual com o paraquedista, quando eu vou sair do avião. Tem que confiar quem está atrás de mim. Não interessa um capitão ou recruta. Ele que inspeciona o meu equipamento aqui atrás. Vamos pro pau, pô, bora, pô. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza que em 2022 ou 26 entregarei ao Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. Meu muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Em nome da Fena Brave, obrigada pelas palavras, presidente da República, Jair Bolsonaro. Fena Brave, terceiro, terceiro, segundo, terceiro, terceiro, Abertura